Eu sei que ele te machucou, eu sei que ele te enganou Que caro otário, vacilão, esse infeliz não te merece não Por isso eu cheguei e tô querendo ficar de beijo Já fui enganado também, mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Eu sei que ele te enganou, eu sei que ele te machucou Que caro otário, vacilão, esse infeliz não te merece não Por isso eu cheguei e tô querendo ficar de ver Já fui enganado também, mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor, eu não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor, deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor, eu não sou esse palhaço que só te enganou Repertorio apaixonante, diferenciada com a minha pisana Eita pressão! Mikael, divulgações Viva a dança, mas eu, o Rafael, a conspete é o nome dela Equipe Camarote, Vipi de Aquirá, estamos juntos Chama, carrega, perdone o novo, apaixonando o coração Composição, meu parceiro Lécio Melo, Emmanuel Costa e Guilherme Almeida Tamo junto! Balança, bebê! É mais uma pastora nos paredões É fácil falar, me esquece na hora da raiva Você briga, chora, xinga e arruma as malas Quando você sair, eu sei que vai mentir Falar pra todo mundo que é melhor assim Eu não vou insistir, vou deixar você ir Mas vai quebrar a cara e vai voltar pra mim Eu vou deixar você ir Eu vou deixar você ir Só pra te vir voltar pra mim Só pra te vir voltar pra mim Eu vou deixar você ir Eu vou deixar você ir Só pra te vir voltar pra mim Só pra te vir voltar pra mim É fácil falar, me esquece, na hora da raiva Você briga, chora, xinga e arruma as malas Quando você sair, eu sei que vai mentir Falar pra todo mundo que é melhor assim Eu não vou insistir, vou deixar você ir Mas vai quebrar a cara e vai voltar pra mim Eu vou deixar você ir, eu vou deixar você ir Só pra te ver voltar pra mim Só pra te ver voltar pra mim Eu vou deixar você ir Eu vou deixar você ir Só pra te ver voltar pra mim Só pra te ver voltar pra mim Eu vou deixar você ir Eu vou deixar você ir Só pra te ver voltar pra mim Só pra te ver voltar pra mim Eu vou deixar você ir Eu vou deixar você ir Só pra te ver voltar pra mim Só pra te ver voltar pra mim Chama, bebê Micael, divulgações É apaixonado, é um filme diferente É minha pisada no momento Tem que respeitar, hein Que é pra tocar no paletão Do que adianta eu ter um carro Do que adianta eu ter um carrão Do que adianta eu ter fazenda e gato Se não tem a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei na saudade Até meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição Até a moça da cidade voltar pro sertão Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre nem te ver na batigada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher, chore, bui Sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre nem te ver na batigada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher, chore, bui Sem cavalo não cai Micael, divulgações E do que adianta eu ter um cavalo, do que adianta eu ter um carrão Do que adianta eu ter fazenda e gado, se não tem a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei na saudade, até meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição, até a moça da cidade voltar pro sertão Volta meu amor, volta minha amada, meu cavalo não corre sem você na vaqueirada Volta meu amor, te amo demais, vaqueiro sem mulher joribu e sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada, meu cavalo não corre sem você na vaqueirada Volta meu amor, te amo demais, vaqueiro sem mulher joribu e sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada, meu cavalo não corre sem te ver na vaqueirada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher corre, boi sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaqueada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher corre, boi sem cavalo não cai Briga comigo, faz confusão Do nada termina sem explicação Seu temperamento é bipolar Não sabe se quer ir ou ficar Vira minha cabeça ao contrário Mas quando eu saio ela vem de novo Fazendo mil vezes mais gostoso Eu já teria dado tchau, adeus, bye-bye Se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau, adeus, bye-bye Se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz E me faz voltar atrás Micael, divulgações Briga comigo, faz confusão Do nada termina sem explicação Seu temperamento é bipolar Não sabe se quer ir ou ficar Vira minha cabeça ao contrário Mas quando eu saio ela vem de novo Fazendo mil vezes mais gostoso Eu já teria dado tchau, adeus, bye-bye Se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau, adeus, bye-bye Se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau, adeus, bye-bye Se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz Eu já teria dado tchau, adeus, bye-bye Se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz Que me faz voltar atrás Micael, divulgações Rui, divulgações E aí tudo mais gostoso Eu já tenho que fazer tchau, adeus, bye-bye Se não fosse aquele love, lovezão da porra que a gente faz Para não falar que solteiro cê tá bem melhor Terminamos fazem vinte e poucas horas Já vou dizendo se prepare pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Onde correr vai parar no nosso passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu vou ter te superado, amor Para não falar que solteiro cê tá bem melhor Terminamos fazem vinte e poucas horas Já vou dizendo se prepare pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai parar no nosso passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu vou ter te superado, amor E eu vou ter te superado, amor Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu vou ter te superado, amor Oh, 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 oh Micael, divulgações Tudo em camarade, vigilando, já tomava Bora, macio, câmera Ei, da corração Bora, Rafaela, cosmético Os seguidores, oficiada, oficiada Parte de baquejada Antônio Miguel, Antônio chegando por aí, menino Chama na pressão Bora ver o parceiro PH de Cumbiações De Jucasa, é o nome dele É, GL Rações Meu parceiro Lendo de Bacajú Estamos juntos, menino NGZ Turismo Bora ver o pato Guilherme Estamos juntos e misturados Flavio Mix, é o nome do homem Vai, um de dois A gente fica longe, não tá dando em nada Se eu fosse você, hoje a gente voltava Faz tempo que eu tento mudar a minha vida Mas todo dia eu lembro da minha menina E você também tá tentando se virar Fazendo de tudo pra me evitar Mas porra, e aí Vamos ficar assim Ou vamos ser felizes Ainda não acabou Ainda não acabou Se tem amor Ainda não acabou Ainda não acabou Ainda não acabou Se tem amor Ainda não acabou Micael Micael Vugações É, vai um de dois Em Cascavel Espejaria, menino Para Flavio Mix, mora Alô meu parceiro Eduardo Cardi Aruaru Tamo junto Para meu parceiro Jone Silva O homem é bom Alô meu parceiro Robson A gente fica longe Não tá dando em nada Se eu fosse você, hoje a gente voltava Faz tempo que eu tento mudar Minha vida Mas todo dia eu lembro da minha menina E você também tá tentando se virar Fazendo de tudo pra me evitar Mas porra, e aí, vamos ficar assim Ou vamos ser felizes Ainda não acabou Ainda não acabou Se tem amor Ainda não acabou Ainda não acabou Ainda não acabou Se tem amor Ainda não acabou Ainda não acabou Ainda não acabou Se tem amor Ainda não acabou Ainda não acabou, ainda não acabou Se tem amor, ainda não acabou Se tem amor Pro meu coração querer Já me envolvi com lutas Mas não consigo te esquecer Aquele abraço só você que tem Aquele beijo só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Aquela acertadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta Eu tô com saudade Aquela acertadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser ninguém Vem cá é o Divulgações Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Aquele abraço só você que tem Aquele beijo só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Eu tô com saudade Daquela acertadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser ninguém Israel, divulgações Swig de Pérez Parê, parceiro Gilardo Cedês Gilbando Cedês é o nome dele Luciano Cedês do Maral, rapaz Tamo junto Junto e misturado E o solinho do Julinho Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Pra se viver Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo a sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira a sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tira a sua roupa Chamar de meu benzinho Te deixar louca Puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Micael, divulgações Eu uso o nome acessórios, essa é a minha marca Para brincadeira, divulgações, galera, massa de cascavel E que divulgações é o nome dele? M.I.F. Design Eu te amei demais, eu me entreguei demais E nessa história só quem perdeu fui eu Mas eu não volto atrás, eu já sofri demais E eu tô vendo que você está aí De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral Achou que eu ia sofrer, mas se deu mal De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral E hoje o que você tem de mim é boa sorte, tchau Eita minha pisada Micael, divulgações Bora, vamos ser Deus Eu te amei demais, eu me entreguei demais E nessa história só quem perdeu foi eu Mas eu não volto atrás, eu já sofri demais Eu tô vendo que você está aí De boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral Achou que eu ia sofrer, mas se deu mal De boca em boca, de boca em boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral E hoje o que você tem de mim é boa sorte, tchau Pissada no momento viva, atualizou de novo Micael, divulgações Pissada no momento viva, divulgações Pissada no momento viva, atualizou de novo Galera Tiaquias, tomando jane e papéis Vamos juntos Em nome de Foro, Pera Tete Para o meu parceiro Renato Meu parceiro Russo Espeitinho Trevô Fica nessa divulgação Olha a pegada de forró Para o meu patrão Tiago Rocha Meu vereador forte Rua vazia, solidão tão fria Sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria Se apaixonou, depois que me usou Agora vem querendo oficializar Sozinho fechou, balada acabou É lockdown, meu coração já decretou Não vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem a balada pra sair por aí Sem mim Não vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem a balada pra sair por aí Sem mim Chum, viril Mikael, divulgações Em nome de rádio, TVC, era vive Para o meu parceiro Aécio Chaves F.A. Construções Para o meu parceiro Leonardo Para o Nayara Meu parceiro Vinícius Carga Eu não vou, eu não vou, eu não vou Bora, banhe lanches Chorchão das portas em Cascavel Chum, virilaxes Viva! Rua vazia, solidão tão fria Sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo do risco que você corria Se apaixonou E o pus que me usou Agora vem querendo oficializar Fazinho fechou A balada acabou Reloque do meu coração já decretou Tu vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem a balada pra sair por aí Sem mim Tu vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem a balada pra sair por aí Sem mim Tu vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem a balada pra sair por aí Sem mim Tu vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem a balada pra sair por aí Sem mim E essa toca é na 104.9, meu parceiro voltou pro sábado Enquanto a saudade dela aperta o verde me ligando O meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Me abandonou, arrependeu e quer voltar Seja inconformada, não desiste Eu tenho que trocar de chip, eu tenho que trocar de chip Nigga, eu não atendo, ela insiste Eu tenho que trocar de chip Enquanto a saudade dela aperta o verde me ligando O meu desprezo aperta o vermelho rejeitando Não tenho nada pra falar com quem me desprezou Me abandonou, me abandonou Arrependeu e quer voltar Desde inconformada, não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Ligue, eu não atendo, ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Desde inconformada, não desiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Ligue, eu não atendo, ela insiste Eu tenho que trocar de chip Eu tenho que trocar de chip Micael, divulgações Olha o swing diferente, meu bem Agora meu parceiro Rustem C.D.S. O Alemão Mandou divulgações Lucas, divulgações Meu parceiro Elson C.D.S. Tão Jufirino Divulga minha pesada no porro Chama mais um sucesso Em nome de Tô Chico e Moda Feminina Onde acessórios Essa é a minha marca Galera massa da J.R. Arte da moda Turma de barreira Galera do Corrozinho do Naldo Viva! Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Cê fala uma coisa e o coração quer outra Mas eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom Minha cachaça é a desculpa pra você errar de novo Ouvir dizer que sua boca esqueceu Minha boca Esqueceu foi porra Quando você bebe umas coisas Me liga, peito louca Esqueceu foi porra Luiz Jair que tá de boa Micael, divulgações Para meu parceiro Vinícius da Vinícius K Bora sair do Rimpinha Oficial da Cê Isso é pisada do momento pra você A senhora Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Cê fala uma coisa e o coração quer outra Mas eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom Minha cachaça é a desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca Esqueceu foi porra Quando você bebe umas coisas Me liga, peito louca Esqueceu foi porra Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca Esqueceu foi porra Quando você bebe umas coisas Me liga, peito louca Esqueceu foi porra Esqueceu foi porra E já ir que tá de boa Miguel, divulgações É a sucessão Isso é pisada do momento ao vivo Suamusica.com Você vai encontrar o nosso CD lá Você baixa totalmente grátis O que você vai encontrar o nosso CD lá É o que você vai encontrar o nosso CD lá O que você vai encontrar o nosso CD lá Legenda Adriana Zanotto